Deixa eu me apresentar que eu acabei de chegar Depois que me sentar, você vai me dar meu nome É que eu sou do local, onde o céu não é no chão Céu, caixão e o lar é a margem azul Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasileiro Vem no arroz o meio, vou rimando os pés Céu, caixão e o lar é a margem azul Meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil Vem no arroz o meio, vou rimando os pés Céu, caixão e o lar é a margem azul Céu, caixão e o lar é a margem azul Eba, caixão e o lar é a margem azul Céu, caixão e o lar é a margem azul A CIDADE NO BRASIL 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 As meninas estão de parabéns, gente. Eu sou só orgulho hoje. Bruna, você que teve a oportunidade espetacular de poder conviver, de estar com elas, com a Gabi, você sabe isso melhor do que muita gente. Este resultado é a consequência de um trabalho. E muito trabalho. Muito trabalho. E há 75 dias do início dos Jogos Olímpicos, o Brasil mostra diversas vezes que há uma mudança de patamar na ginástica rítmica brasileira. Como é fazer parte desse? É uma mudança de patamar que já vem acontecendo há bastante tempo. E a Camila vem liderando essa transformação. Eu estive lá e eu pude ver como elas treinam muito e cada detalhe, sabe? Essa série, principalmente do misto, que foi muito contestada nas primeiras etapas. Muita gente criticou, falou, ué, por que mudou? Ainda não está bom? Elas precisam melhorar. A Camila foi incansável nos treinamentos. Eu acompanhei um dia inteiro de treinamento só dessa série. Elas tinham que fazer do jeito que a Camila queria e elas não faziam. Então repetia, 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 repetia. Chegavam 8 horas da manhã, saiam 8 horas da noite e no dia seguinte, mais uma vez, a Camila com a Bruna, que é a que cuida mais da parte artística, pensando como é que elas podem acrescentar um elemento novo, como é que pode botar mais dificuldades no meio, como é que a coreografia pode ficar melhor, casar melhor com a música. Elas pensaram em cada detalhe. E essas meninas, elas têm como... A grande referência delas é a Camila. Isso é muito legal. Elas têm, assim, a ídola de cada uma delas é a Camila. A Camila como atleta, a Camila como treinadora. Então é um misto de sintonia, de admiração, de confiança entre elas e muito trabalho. Um trabalho exaustivo que vem dando resultado e muito orgulho. A Camila já falou que ela acredita muito nessa medalha na Olimpíada. As meninas também têm como grande meta de vida essa medalha. Elas vivem por essa medalha. E essa medalha está mais perto do que nunca. E, de novo, o resultado é consequência do trabalho. O resultado, ele não é uma garantia. Ele pode vir ou não. O trabalho da Camila de anos, o trabalho da Bruna, o trabalho dessas meninas, o trabalho da Confederação, de toda a equipe de ginástica brasileira, dos médicos, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, todos que trabalham exaustivamente, exaustivamente, diariamente, para fazer isso acontecer. Independente da medalha, elas são nossas heroínas, elas são nossas guerreiras e elas nos enchem de orgulho. O ouro é muito mais saboroso. E que venham mais. E que venham muitos e muitos mais, porque elas merecem. Elas trabalham, elas se dedicam. Essa é a vida delas. Essa é a vida que elas escolheram e que elas executam da melhor forma possível. Agradeço também, falamos da Bruna, falamos de todo mundo, da Gabi, que faz parte disso, está aqui com a gente hoje. Gabi, é uma honra, é um prazer. Num Dia das Mães, que é um Dia das Mães muito especial para você. Você que é uma mamãe recente. O primeiro da Gabi. O seu primeiro Dia das Mães. A gente poder ter a honra, o privilégio de compartilhar o Dia das Mães com você. É um prazer enorme e você faz parte disso. Você faz isso acontecer. Então, do fundo do meu coração, meu nome, nome da nossa equipe, queria te agradecer. Agradecer por poder nos permitir fazer parte disso e estar aqui com a gente hoje. E essa medalha também é sua. Poxa, gente, muito obrigada. Fiquei até emocionada agora. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês, torcendo para as nossas meninas. E levando esse nosso esporte um pouquinho mais longe, né? Nessas transmissões que são tão importantes para levar o nome das nossas meninas cada vez mais longe. E realmente, hoje é um dia muito especial para mim. Inclusive, estou agora aqui com a minha bebezinha amamentando enquanto trabalho. E isso é muito importante para mim. A Camila, ela é realmente uma referência para todos nós e ela é a minha maior inspiração. Não só como atleta, não só como treinadora e agora também como mãe. Porque o que eu estou vivendo hoje na ginástica do Brasil, eu não tenho nem palavras para agradecer a ela, a confederação e a todas as pessoas que trabalham comigo. Eu levo a minha filha todos os dias para o ginásio. Enquanto eu dou treino, as pessoas dão cola, as pessoas me ajudam. E para eu poder continuar vivendo o sonho do esporte, né? Agora do lado de fora das quadras. Então, o incentivo que eu recebo também, sendo mãe e continuando no esporte, é gigantesco. Eu só tenho a agradecer mesmo. A minha gratidão à Camila e a toda a equipe do Brasil é muito grande. Então, muito obrigada. E o prazer é todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, estou emocionado, estou feliz. É um momento espetacular. Eu vou fazer o seguinte. Preciso de um minuto para tomar uma água, respirar. O pessoal de casa também precisa, imagino eu. Vamos para um break rapidinho. Daqui a pouco a gente vai ter pódio. E aí, meu amigo, prepara para o hino nacional brasileiro, tá? Vamos para um break. Talvez você tenha que ir aí, que daqui a pouco eu acho que eu... Ah lá, não estou legal não, hein? Gente, é muito orgulho, né? É muito orgulho ver essas meninas cada vez mais perto da Olimpíada, brilhando cada vez mais, surpreendendo sem parar, fazendo uma apresentação tão bonita numa série nova, com tanta perfeição, com tanta alegria, né? Porque elas esbanjam alegria, porque todo mundo dança junto. Impressionante. Eu fiquei aqui numa mistura de torcida com palma, com dança, com, sabe? Com empolgação, porque elas realmente trazem uma energia contagiante para a gente. Elas nasceram para brilhar e elas vão brilhar muito em Paris, e eles vão levar essa alegria lá para a França, para o país super chique. E é uma questão que você trouxe que é fundamental. O ritmo, como contagia de verdade o público. A gente vê que na hora que o Brasil começa, todo mundo está batendo palma, todo mundo está vibrando, todo mundo está curtindo esse momento, curtindo a apresentação brasileira. E olha, uma Espanha, como a Gabi falou, com uma apresentação lindíssima. E o México, com uma apresentação também muito boa. Venceu adversários difíceis, Gabi. Com certeza. Elas fizeram coreografias muito boas, realmente. Como a gente falou antes, a Espanha com algumas falhas, com a América do México, foi uma coisa praticamente cravada. E ainda assim, o Brasil ficou muito na frente por dois pontos. Isso é muita nota. Então, é realmente diferente a energia que essas meninas passam, não só para o público, mas também para os árbitros. Elas merecem demais estar aí no lugar mais alto do pódio. E está aí, nossa seleção brasileira, nossa equipe da GR, no lugar que elas merecem, no lugar mais alto do pódio. O lugar que elas trabalham tanto para chegar. Não só elas, toda a equipe, todo mundo que faz parte, todo mundo que contribui para que isso aconteça. Lindas! Olha, dá ordem. Sofia, Duda, Nicole, Duda e Vitória. Ô, Débora, desculpa, errei. Débora e Vitória. Que incríveis, vindas. Essa é a Bruna, a coreógrafa. Cara, elas são muito maravilhosas, muito unidas, fantásticas, incríveis. E merecem demais essa medalha de ouro. Olha aí na Sofia. A Duda é a capitã. Ela é super madura e super jovem também. A Nicole, que ela faz as pegadas incríveis com a perna, são maravilhosas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.